e aqui para mais um vídeo do canal a gente tá indo hoje para camusim fazer uma filmagem lá colocar o drone e você que é novo no canal já se inscreve dá um curtir esse vídeo e compartilha com seus amigos aí quem tá indo comigo a gente tá saindo aqui de uma saber que havia aí que liga mas sabe a senador e galera eu montei esse canal no começo foi para falar sobre outro assunto depois quis montar e fazer um blog mas agora no momento eu não estou fazendo um vlog mesmo mas mostrando os lugares que eu conheço lá que eu amo trabalho viajando estou mostrando aí aqui os lugares que eu conheço que eu ando direto devagarinho a gente vai virando esse canal aqui para um blog mostrar a vida da gente aí 24 horas por dia junto com essa nega linda aqui ó vocês estão vendo e passa no funcionador o funcionador sabe eu a gente vai passar em ourooca eu vi o cara fazendo uma filmagem esse trem aqui é um drone e aí subindo o trem também arrumadinho né ele sempre reforma né a estação eu acho muito bonita aqui ourooca aqui aonde aqui tem as festas aqueles motores não o pessoal as mãos ficaram em cima né naquela cima as mãos ficaram em cima né esse jogo que love consigo passar tudo aqui ó pensar tudo aqui ó que você não tem que até que se feche tudo né aqui ó e olha só bonita eu acho que é muito bem bonito né para onde eu andei aqui isso não vizinho passar por lá depois da cidade estamos aqui no lobster opião Cada um tem uma identidade É, cada um vai dizendo o lugar onde você está chegando Eu gostaria de esquecer que está chegando no Marginópolis Não, eu não estou falando isso não É a forma que o nome é decorado Cada um tem uma identidade, né? É, é verdade Aqui pessoal, a gente está em Granja Não dá nem pra ver o nomezinho ali em cima Granja Granja no Ceará Vou mostrar um negócio pra vocês ali Que é a ponte Ponte metálica Não pulem Rio com pedras Que massa Tem muita água lá E tá água também ali Barraio do Lima Grandão Por esse caminho aqui pessoal, dá pra ir também Pra Gijoca Eu vou descer aqui e vou mostrar pra vocês Olha pessoal Aqui é a ponte aí, que a gente passou por baixo agora Na frente A pessoa falou Toda a cidade Eu amo Granja Esse cara aí acabou de pular aqui de cima Eu vou pular aqui de cima Eu vou pular aqui de cima Se eu viesse com medo de morrer Correndo com medo de uma onça Isso aqui é o Rio de Granja Ele acabou de passar por cima dele ali Ali ó Não dá pra ver Eu vou dar um zoom aqui A gente passa E ali tem a ponte Que a gente passa Em cima desse rio Mas semana aqui é bem animado Tem gente aqui Pessoal ali ó Tomou no banho A gente estava de Granja Estamos chegando no Camusinha Legal ali ó A entrada Bonito Nas canoazinha É Agora eu consegui dar cheio d'água Quem não comecei Já tá bom Ficou aqui Camusinha almoçou Olha aqui A gente vai já ali naquele lugarzinho ali Pra fazer uma filmagem Pra mostrar a ponte Onde o pessoal pega os parques Vai ter um olho aqui Se tiver não Ficar pelo aqui mesmo Tomar umas cachaça Acordar de essa cama de novo De novo Todo dia agora É Ela tá chamando aqui Pra nós ir lá pra Ilha do Amor Lá é bom Lá é bom Ali ó Isso aí é muito terra demais Não é assim que tá É bom demais Isso aqui é muita terra Na cara do Piano Amor E aí galera A gente vai colocar o drone aí pra vocês Vai subir bem na pracinha ali Da praça não Da orla Camusinha Vai subir bem na estrela Bem no comecinho né Bem no comecinho mesmo Daí o vídeo pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vem aqui para a camocinha E não precisa nem tomar banho Só a vibe é fora de sério Praia é praia Só ficar olhando Só ficar olhando Só olhar Pega cheia Pega cheia Acabou de almoçar Quase 4 horas da tarde já é 4h20 agora 4h20 a gente almoçou Era 3h30 a gente estava almoçando 3h30 a gente estava almoçando Saímos de maçapê Eu que era 1h? Era 12h40 Na nossa época já era 12h40 A gente passou em grande Fim as coisas em grande Tivemos aqui para almoçar Agora a gente vai Numa praia Que aqui também é de camocinha É lá no Maceió A gente camocinha também Faz parte de camocinha É um distrito Aqui no Ceará também tem o Maceió Vou mostrar a vocês lá Olha aí galera Como é o caminho indo para Para o Maceió aqui O Maceió do Ceará Bonito Você vai andando aqui Na pista E vendo Acompanhando o mar Até lá Bonito aqui Maravilha Do nosso Ceará aí Para vocês Pessoal eu vou deixando Esse vídeo Pelo aqui Se você gostou Do vídeo Curte Comenta Compartilha E eu vou acabar Esse vídeo aí Com essas Lindas imagens Do pôr do sol Aqui de Maceió No Ceará Maceió 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 Obrigado.